Pois é, mas o problema é que alcançar esse sonho, alcançar uma posição tão importante, está cada vez mais longe de milhões de crianças de todo o Brasil. Crianças que estão na escola, mas não conseguem um bom rendimento. Uma pesquisa feita com 6 mil estudantes das redes pública e privada, revelou que mais da metade dos alunos sai da terceira série do ensino fundamental sem saber o que deveria de matemática. Alexandre Garcia é o retrato de um país que vai ter muita dificuldade para crescer no futuro. Não custa repetir, Márcio, que sem educação não há salvação. Essa pesquisa foi feita com o nome cumprido, Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização. É uma prova que foi aplicada este ano a quem concluiu o terceiro ano do fundamental. Uma avaliação feita, como o Márcio disse, com 6 mil alunos em todas as regiões do país, em 250 escolas públicas e privadas. As privadas tiveram resultado bem acima das escolas públicas. E no total descobriu-se que 44% dos alunos não aprenderam a ler e 57% não sabem fazer operações aritméticas básicas, como somar e diminuir. Aí eu pergunto, que escola é essa em que o aluno chega ao fim do terceiro ano e não sabe ler, e não sabe somar e diminuir? Será a escola em que se passa de ano sem o saudável desafio de uma prova? Sem que haja obrigação de estudar e de ensinar? Sem que se avaliem professores e alunos? Sem o aprendizado de que a vida que vem pela frente vai testá-lo, sim, no emprego, na profissão? Então, fica difícil acreditar que o Brasil seja o país do futuro se não se basear na absoluta prioridade à educação. E vejam só, um menino sul-coreano estuda 12 horas por dia entre a escola e o lar. E aqui, Renata? Muito menos, Alexandre Garcia, a gente vê, né? São crianças escolarizadas, mas que são analfabetas, né? Não entendem o que lêem, escrevem errado, têm enormes dificuldades em matemática. Agora eu pergunto, com meninos e meninas que não conseguem ler, nem somar, nem diminuir, será que não se pratica um crime de lesa futuro? Renata. É bom refletir sobre isso, Alexandre. Obrigado. E aí